Alô, opa, dá uma tombada aqui porque começa a gravar, parece que está torto, não dá, né? Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! A notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, que a senhora junta o apoio de vocês. Pois é, fumaceira, garganta da gente ruim, difícil, né? Imagina quem tem rinite, bronquite, sinusite, problema respiratório, problema de inflamação, por sinal, e aí? Deus sabe! Cada um, cada um. Bom, é claro, eu conto com a sua participação. Obrigado a todos que também dão joinha nos vídeos. Sim, já virei a ficha onde continuo. Quando você dá joinha, o YouTube, para quem não sabe, interpreta como valor. Então, o algoritmo que for, vai perceber que foi importante. Então, mais pessoas vão ter acesso, vai mais longe, tanto o canal quanto o vídeo. Por favor, nos ajude se você, assim, gostar. Olha só, na ficha, seis imagens e um vídeo postados, uma mensagem. Vamos passar para a nossa outra ficha. Vem de texto abaixo, da quinta imagem. Campeão BH Kids Sub-9, LG Sports 1, Zero Cruzeiro de Minas Gerais. Olha só o feito! Lucas LG, status o WhatsApp, desde o sábado, dia 7 de setembro, 24h, às 21h10. Meu comentário deve ser exclusivo. Fiquei contente. Parabéns ao Bruno, parabéns ao Matheus, parabéns ao Lucas, a todos os envolvidos, as suas famílias, as famílias dos meninos, dos jogadores e a todos que fizeram este grande evento. Levou o valor? Fique na bota, lá do Parque São Sebastião para o mundo. Conheve, tá linda! Whoa! Aaah! Dan dan dan, dan dan, dan dan, dan dan, dan da da da, dan da 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 da! Apa? Tchau, tchau.